Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a rap das maldições do Kuna, Geto, Mahito, Hanami e Jogo do X-Quash, que é um rap sobre as maldições de Jujutsu Kaisen, né? Acho que não tem outras participações, pelo jeito. O X-Quash normalmente faz rap sobre vários personagens, mas não faz tantas participações. É, vem aqui na descrição, não tem. Então, bom, vamos ver o que vai dar esse rap, não vi tantos acts em outros canais. Então, não sei se, sei lá, o pessoal não gostou muito e tal, mas vou descobrir agora. Eu gosto bastante das músicas do X-Quash, adoro o Jujutsu. Desse personagem, só não gosto do Mahito. Ah, tem os outros sim, né, que eu gosto, mas que eu odeio só o Mahito, porque... Enfim, quem lê o mangá aí, ou só quem pegou uns spoilers, sabe de umas coisinhas aí que o Mahito fez, com a Nobara, com o Nanami, vixi, só a tristeza. Mas enfim, vamos ver, né? Deixa eu botar o fone. E um, três, dois, um, e já. Desculpa se tiver um cachorro de fundo latindo, os cachorros do vizinho, que toda vez eu comece a gravar e comece a latir. Às vezes os humanos criam seus próprios pesadelos. Inclusante quando tá começando essa música. E eu sou a prova disso. Vocês pediram, né? Então é isso que eu vou ver. Dos próprios. Nossa, que mudou o jeito da música, da fórmula que começou. O fã-bitch já é totalmente diferente. Ok, então o Sukuna vai ser o primeiro que ele vai citar na música. Eu sei como respirar, e é impossível que possa matar. O máximo só pode me selar. Eu sei que eu ainda vou voltar. Me lembro muito do Naft, lá no século do Iron Masker. Quando chega na parte do Sting Trap ou do Scrap Trap. Eu tô sentindo essa música, essa vibe assim que tá. Tá, esse é o refrão. Dessa vez eu não notei que ele já tava falando o refrão antes. O que vai ser agora? Ah, o Ghetto. Ah, cara, já mudou para o Marito. Praticamente eu não escolhi nada do Ghetto. A questão tá nesse trem. Agora já... Amei. Ah, a parte desse daí. Mais irrelevante, mais irrelevante, muito engraçada. Foi bem mais rápida. Uma pena. Nossa, a vibe assim tá muito boa. Escutar o beat e esse som desse instrumento de fundo. Não sei o que é, mas tá sendo muito legal. Parece que ele chocado de cobra. Sei lá, não sei por que me vê. Ela tá... Isso na cabeça, mas parece muito. Me combina muito com o estilo da música. Uma frase sempre do Xplash, que eles já usam essa frase, ó. Ah, vamos. Nossa. É, acabou. Enfim, eu gostei muito dessa música. Essa vibe assim, meio... Assim, uma coisa mais sombria e tudo. Eu documento muito com os personagens. Claro, até porque eles são maldições, né. Eu também foco bastante mesmo no Sukuna. Ali na parte do Ghetto, Mahito, a Hanami e o Diogo. Foi bem rápido. Eles ganharam que um verso, no máximo. Acho que o Mahito ganhou dois. Mas, igual o Ghetto, a Hanami e o Diogo, foi assim o verso deles. Mas, assim, eu gostei bastante da música. Achei ela bem legal. Essa vibe mais misteriosa e tal. E esse instrumento, como eu citei antes, parece que os barulhos de chocada de cobra, sabe. Enfim. Mas eu gostei bastante disso, porque acho que combinou muito com a música, com essa vibe que a música quis passar. Enfim. Eu gostei bastante da música. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.